Senador Eduardo Suplicy, efetivamente, Vossa Excelência trata de algo que nós temos que urgentemente modificar, que é o artigo 197 do Regimento Interno, que quando redigido de forma original, diz que a sessão será secreta em caso de perda de mandato ou suspensão de imunidade de senador durante o estado de sítio. Foi redigida assim para proteger o senador caso estivesse o país em estado de sítio. Então, realmente, não tem nenhum cabimento que a sessão seja secreta. Vossa Excelência está coberta de razão e foi muito bom que o Supremo Tribunal tivesse deliberado dessa forma e na mesa ontem, praticamente por unanimidade, houve uma posição do senador Tchelviana, mas que foi vencida pela maioria absoluta dos senadores componentes da mesa, que a sessão fosse aberta, respeitamos o mandato a nível dos deputados impetrantes daquele mandato de segurança. Eu acho que a sessão ontem, de certa forma, foi aberta. Fizemos aqui, lamentavelmente, um teatro do absurdo, onde não se usava microfone e tinha os deputados que estavam transmitindo em tempo real pelo celular a sessão secreta. Não houve, não houve nenhuma sessão secreta. Os blogs noticiavam a minuto por minuto tudo o que acontecia aqui na sessão. E eu acho que ela tem que ser aberta. Agora, quero dizer à Vossa Excelência que isso não resolve o assunto. Hoje, o que resolve... Queria assinalar que quem, porventura, informou o blog do Noblá sobre o que se passava aqui, na hora que chegou a minha fala, depois do blog ter dito que eu estava muito quieto, mas daí, na hora que eu pronunciei as razões de minha decisão, o blog do Noblá não registrou. Ou seja, a pessoa que aqui reportava, avaliou que, por alguma razão, não quis informar ao blog do Noblá. E eu, que justamente queria que a sessão fosse aberta, não houve, em tempo real, registro de minhas palavras. Mas eu queria, só para concluir, dizer que nós só vamos resolver esse problema da transparência e para que a sociedade tenha direito de fazer a cobrança a cada senador, quando nós derrubarmos o voto secreto. O voto secreto. E é emenda constitucional, mas nós temos que caminhar para isso, derrubar o voto secreto. Porque, o que aconteceu aqui ontem, é claro que muitos se escudaram no voto secreto para modificar votos, para votar de forma que não era com a consciência, mas com a conveniência, muitas vezes, de alguns senadores. Era isso, eu queria, agradeço aí a interferência que fiz no seu discurso, mas querendo contribuir, que temos que caminhar para abolir o voto secreto nesta casa. Também, esse é o meu propósito hoje, já trouxe aqui.